E aí galera do estilingue de pesca umas dicas muito importantes que vou passar para vocês Bonassa eu tenho visto você colocar fio de roçadeira de dois milímetros aqui na onde tem o puxador né onde vai enroscar a fisga como você faz essa bolota ficar grande porque ele é fininho né a ponta é fininha você vai fazer uma bolota grande é difícil o que que eu faço vou mostrar para vocês entendeu que a bolota grande ela dá muito mais segurança né eu pego aqui eu já fiz uma aqui nessa ponta para vocês verem que eu vou ver se consigo mostrar bem não dá não dá foco vou botar o dedo perto que dá foco não deu foco é isso aí aí a bolota grande como que eu faço eu venho coloco o grosso que é o que vai aqui no cabo tá é o grosso de três milímetros né coloco um do lado do outro tá um do lado do outro e queimo deixa eu botar arrumar direitinho aqui aí queima a pontinha pegando da parte mais grossa pegando da parte mais grossa para o mais fino tá queimo aí venho e boto de topo de topo desculpa não tava mostrando tava gravar e fazer ao mesmo tempo difícil boto de topo mais grosso depois que eu derretir né coloco de topo espero esfriar tá vem com alicate corta um pedacinho pequenininho pequenininho aqui aí de 2 milímetros e opa faltou força né aí venho com fogo de novo na pontinha vou fazer só desse aqui ó e vou rodando e um pouquinho e pronto tá feita a bolota grande tá esperar esfriar agora perfeito né não quebra não solta fiz todos os testes entende então em vez de ficar lutando para fazer uma bolota grande do é do do desse desse fio de nylon é que mede apenas deixa eu medir exatamente para falar para vocês né eu medir exatamente para falar para vocês para mim é dois milímetros é esse aqui na verdade tá dando 1,9 mas dois dois milímetros né tá dois milímetros tá aí você pode pegar aqui pode puxar pode fazer força não solta de jeito nenhum isso aqui fica perfeito ok então nesse grande aqui no cabo grande você faz o furo em diagonal com três milímetros passa a escareia aqui do lado desse lado aqui para poder entrar dentro da bolota para não ficar atrapalhando e lá de cá você faz uma bolota por último você vem daqui para cá coloca ele daqui para colocar lá já com a bolotinha aí deixa aqui uns dois centímetros e aí começa a queimar a pontinha e vai girando para poder fazer né a bolinha como que você faz como que você faz bolota bolinha digamos que ele já passou o cabo né tá esses dois centímetros aqui então eu venho vou girando ele vou girando ele e vou girando se não girar ele pinga ele entorta para um lado só e ele fica tudo engruvinhado você fala nossa ficou feio depois ele alisa sozinho tá ele vai alisar sozinho tá já tá alisando ó já tá tá ficando bonito tá e aí 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 a mais não ficou tão grande que vai fazer um pouquinho maior você volta de novo dá mais uma queimadinha rápida fica todo estranho depois vai girando gira para ele se manter uma bolota redonda esse aqui já ficou perfeito 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 tá vendo tá pronto esfriou é fica é a pontinha que essa aqui é a pontinha que iria aqui tá queria aqui do lado de cá porque você coloca lá daqui para lá uma bolinha pequena para não passar no buraco lá né aquela bolinha de dentro aqui pode ser menor você vai ficar aí com a broca de cinco milímetros é enquanto o furo de três depois você passa lá para cá uma bolota de cinco minutos para entrar dentro você vai escariar um pedaço de meio centímetro então essa bolota tem nem meio dos três quatro milímetros para essa bolota ficar dentro aí esse é o esquema tá para você utilizar fazer a bolota grande a bolota pequena entenderam tenho dito e aí e aí Obrigado.